Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist lanterna tática onde tem vídeos sobre luz de emergência e tem a playlist como usar luz de emergência. Já vou adiantar que se você já usa a luz de emergência esse vídeo não vai ser útil para você, tá? Mas tem pessoas que estão comprando a luz de emergência agora. Primeira vez que estão comprando a luz de emergência. Aí o que faz? Olha, você leia o manual. Por quê? Porque tem diferenças, tá? Tem diferenças. Tem algumas que vêm com tipo de bateria, outras com outro tipo de bateria. Aí cada fabricante fala uma coisa. Então você leia o manual. Às vezes o fabricante vai pedir para você colocar na tomada e deixar 48 horas carregando, sem mexer. Só que, detalhe, geralmente eles pedem para fazer isso na posição desligada, não é na máxima nem na mínima. Não, na posição desligada deixa carregando. Por quê? Porque se você deixar na máxima ou na mínima e cair a luz, aí não vai conseguir dar a primeira carga. Alguns fabricantes dizem que não precisa. Então depende do tipo de bateria, né? E tem uns modelos aí que eu vi que estão com uma bateria que, na minha opinião, é uma bateria muito antiga, né? Então tem que ver direitinho. Realmente seguiu o manual de instruções, tá? Mas como é que vai fazer para testar se não caiu a luz? Como é que a gente vai testar? Caso não caia a luz. Gente, como eu disse, a dica é simples. Se você já sabe a resposta, eu já disse no início do vídeo. Esse vídeo não vai ser útil para você, é mais para quem está comprando agora, tá? Então eu vou mostrar a primeira com essa daqui. Ela está toda assim porque ela está aberta, que eu estava testando ela para ver se a bateria ainda está boa, se está carregando direitinho, tá? Por isso que ela está desse jeito. Não façam isso não, tá? E depois precisa, na hora de fechar, precisa ver se não aperta algum fio, né? No lugar, sabe? Trava e daí trava fio, pode dar problema, tá? Então não faça isso não. Então como é que eu vou testar? Então, aqui eu vou deixar ela desligada aqui, né? Desligada e vou deixar, vou colocar numa tomadinha e vou deixar carregando. 48 horas. Essa daqui, ela tem uma coisa de legal, ó. Ela tem uma luzinha. Ela tem uma luzinha que, na minha opinião, deveria ter em todas, mas não está sendo assim, tá? Então tem uma luzinha para avisar que está carregando. Gostaria que tivesse uma luzinha verde do lado para dizer quando se carregou. Isso não tem, tá? Então isso daí é complicadinho. Mas, pelo menos, essa tem pelo menos a luz avisando que está carregando. Legal. Então, carreguei lá as 48 horas, que o fabricante pediu, né? Você vai falar, poxa, alguns fabricantes pedem 24 horas. Então, geralmente, quando é 220, às vezes eles pedem 24 horas. E quando é 110, às vezes 48, porque demora mais nos 110. Como é que eu vou fazer para testar? Então, você tem algumas maneiras aqui. Por exemplo, aqui você tem esse botãozinho aqui, que eu não vou conseguir acessar, provavelmente, porque está sem os parafusos. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar para o ladinho, e vou apertar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Ah, funcionou. Legal. Deixa eu ver se está com o zoom. Não, não está com o zoom, não. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu tenho um botãozinho aqui, eu fui para o lado de ligar, e vou apertar o botãozinho para ver se está funcionando. Legal, está funcionando. Mas, eu quero testar de outro jeito. Eu coloquei aqui para o lado. Lógico que você pode colocar para o outro lado também, pode colocar para o outro lado, mas daí só acende uma. Eu quero acender as duas para testar se as duas estão funcionando bem. Está funcionando bem. Isso já é um teste, mas eu quero testar na prática. Gente, perdoem a barulheira da rua. Quero testar na prática. E se cai a luz? Se caiu a luz, eu não vou estar apertando o botãozinho. Caiu a luz, caiu a luz. Caiu a energia. Como simular que caiu a energia? Quem está comprando pela primeira vez, muitas vezes não vai saber. Sim, sim, já vi pessoas que falaram para mim. Como é que eu vou simular uma luz caindo? De repente a luz cai? E eu não vou estar em casa, não vou ver se ela acendeu ou não acendeu. Não é? E aqui no nosso bairro a gente não tem esse problema, porque cai a luz toda hora. Qualquer ventinho, qualquer coisinha, há mais de 50 anos cai a luz. Então a gente consegue testar as coisas e faz sim. Não é uma coisa boa, mas é assim que funciona. Há mais de 50 anos. E para quem acha que ninguém nunca tentou resolver, tentamos. A solução é facílima. Mas isso é outra história. E as projeções é que daqui uns 50 anos, arrume. Então, mas aí a gente tem que se preparar com powerbank, estações de energia, já sabendo como que está a situação. Então, mas para você que mora naquele bairro que nunca acaba a luz e você quer testar, é fácil gente. É só puxar da tomada. Você coloca aqui para acender, só puxar da tomada, só puxei da tomada. É a mesma coisa que tivesse caído a luz. Caiu a energia, não tem energia entrando. Ah, mas voltou a luz, será que ele vai voltar a se carregar? Vamos ligar na tomada. É como se estivesse voltando a luz. Voltou a se carregar, legal. Vocês entenderam? A dica é simples. Como simular uma queda de luz? O que acontece quando cai a luz? Acaba a energia. Vamos tirar a energia. Tirou a energia, acendeu. Está ótimo, está funcionando bem. Ah, mas aí ele não está se carregando, só está descarregando a bateria. Legal. Mas e quando a energia voltou? Será que ele vai voltar a se carregar? Isso é uma coisa importante, ele precisa se carregar. Legal, está se carregando. Tá. Mas, mas, sempre tem o mas. Hoje em dia tem algumas estações que não mostram mais se está carregando isso. Não é nada legal, mas está acontecendo. Então, tirei. Por que eu vou apagar agora? Porque eu não posso ficar deixando ligada direto, direto, direto. Por quê? Se você vê que ela já está ficando fraca, você já põe para carregar. Mesmo que acabou a luz e você vê que ela já está ficando muito fraca, você desliga. Porque senão acaba diminuindo a vida útil da bateria, tá? Mas agora que a gente vai ver. Essa daqui é diferente. É diferente e não de um jeito bom. Cadê a luzinha? Isso daqui é um botãozinho, não é uma luzinha. Cadê a luzinha? Complicou, né? Como é que eu vou saber se está carregando? Não vai. A não ser que você tenha um medidor, um vatinho, você não vai. Vou colocar para carregar. Coloquei para carregar. Legal. Não mostra. Ela está carregando. Está carregando, mas não mostra. Como é que eu vou saber se está carregando? Pelo menos passando energia. Vamos fazer um teste aqui. A gente vai testar, ligar, certo? Está ligada. Legal. Como é que eu vou saber se ela está carregando? Agora ela vai ter que apagar. Porque daí geralmente vai estar carregando. Então, provavelmente está carregando. Tinha que acender uma luzinha para mostrar, mas... Como ela se apagou, provavelmente está carregando. Não necessariamente, né? Porque mais já é uma coisa boa. É uma coisa que está entrando em energia, né? E como é que faz para testar? Então, o carregamento é complicado, sabe? Nesses modelos mesmo. Tinha que ter a luzinha. Ah, mas pode acontecer da luzinha e não está carregando mesmo assim? Pode. Então, defeitos acontecem, né? Não é o produto perfeito. Não existe produto perfeito. Mas, então, como é que eu vou testar agora? Então, lembrando, você vai pôr para carregar com ela desligada. Mas veja o manual de instruções para ver se ainda é assim. Manual de instruções desligada. Deixa carregando lá 48 horas, 24 horas. O tanto que o manual de instruções pediu. Coloca no máximo ou no mínimo para testar e aperta esse botãozinho. Está funcionando. Legal. Ah, mas eu quero testar se a luz cair de verdade. Quero testar. Só puxa. Pronto. Está ligado. Ah, mas e se a luz voltou? Vamos simular a luz voltou. Só encaixar. Encaixou. Vocês entenderam? Então, dá para você simular se a luz cai ou volta. Só puxando o fiozinho dele aqui. Só isso, tá? Só isso daí. E dá isso. Mas sigam o manual de instruções. Ah, mas eu quero testar a mínima dele. Vem para o ladinho. Aqui, ó. Está mínima. Mínima. Puxando a tomada. Pronto. Está ligado. Não dá para ver. Aí voltou a luz. Pronto. Desliga. Tá? Então, é isso. São dicas simples. Porque tem pessoas que nunca tiveram luzes de emergência. A gente aqui no meu bairro convive há mais de 50 anos com a história da falta de luz. Tem pessoas que estão sabendo disso só agora. Só agora. Gente, isso daqui não é assim molenguento, não. É que ele está... Ó, ele é assim, ó. Firme assim, tá? Ele se mexe, mas é firme. Tem vídeos disso. Tem vídeos dessa luminária. É que está aberta aqui, que eu estava testando a bateria para ver se está carregando leitinho, tá? Ele vem tudo fechadinho, não é assim, não. Eu não sei se saiu de linha esse modelo, né? Não sei, não. Então, você tem isso. A gente está acostumado aqui, com a luz caindo, né? E tem pessoas que só estão passando por isso agora, né? Daí a pessoa fala, o que eu posso fazer? Aí, às vezes, um vizinho, alguém, um amigo, fala, ah, compra uma luz de emergência, que é legal. Pelo menos você ganha umas horinhas lá. Aí, às vezes, a luz volta, né? E aí, a pessoa vai comprar a luz de emergência e fica esperando. Fala, eu vou esperar a próxima vez cair para testar. Não precisa. É só puxar da tomada desde que você tenha seguido o primeiro que o manual de instruções falou. Deixar 48 horas carregando ou 24 horas. Vejam o manual de instruções. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Lanterna Tática, que tem vários vídeos disso. E tem a playlist que é a Como Usar Luz de Emergência. Acho que esse é o nome dela, da playlist. É isso aí, amigos. Até mais.